Bom, Luiz César, eu sei que é um erro grave fazer especular tendências a partir de movimento de Bolsa de Valores. A gente sabe que existem outros fatores mais do que a visão de médio prazo influindo aí. Mas nesses últimos dias eu gostaria que você me explicasse como é que você está vendo esse movimento que a gente viu nesses últimos dias, um aumento enorme no valor das ações dos bancos, um certo otimismo do mercado com os bancos. O Banco do Brasil ontem disparou, hoje os bancos estão ali, ficaram patinando, escorregando na mesma cotação praticamente, mas teve um aumento grande ontem. Se pegar os últimos cinco dias também foi um aumento considerável. E eu vejo muito assim, na área de varejo, a Magazine Luisa, que é uma empresa muito exemplar, nos últimos cinco dias teve um aumento de 18% na cotação das ações. Qual é a tua avaliação sobre esse movimento? É fogo de palha? É isso aponta, indica alguma tendência oculta no mercado? Ou aparentemente acredita que os juros vão baixar, né? Ou é já uma aposta de que o juro vai baixar e com isso a economia dá uma melhorada, o consumo revigora? Como é que fica? São dois movimentos do Banco e da Margarina Luisa. O que está acontecendo com a Magazine Luisa é a substituição de lojas americanas. quer dizer, ela está no roubamonte, ela está roubando um monte de lojas americanas, porque você não compra mais nas lojas americanas, tanto no e-commerce como na loja que já não tem tanta arrumação, está fechando loja. Então, Magazine Luisa, o movimento todo é a aposta de que a inflação está caindo, de que a taxa vai cair. Então, ela está apostando para ficar num patamar de juros altos. Então, vamos supor que na geladeira ela supôs 15% de taxa. Então, eu quero botar o mais possível que as taxas estão sinalizando que vai vir para 10, 9, 8%. Então, eu estou fazendo o que os bancos iriam ter feito lá atrás, ficar longo e não curto. Então, ela está fazendo um movimento certo, no roubamonte. Então, ela está aumentando o endividamento dela, certamente. Está certo? Mas, de novo, eu acho que ela deve estar no curto, esperando que a taxa caia. Então, ela não está captando a longo. Ela deve estar aí 90, 120 dias emprestando em 12 meses no e-commerce ou na loja. Então, o movimento da Magalu, que não tinha um problema tão sério com entrando novos clientes, é a mesma teoria da pirâmide, né? Então, cada vez que entra um cliente novo, eu vou crescendo o meu monte.